XETS KOKI CUYA EPA SPREMER Tudo o cara é feio confirma SPREME 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 CASTIGOU E CACCHOKO E CACCHOKO E CACCHOKO Você gosta dessa vida Você ama essa vida Você gosta dessa vida Você ama essa vida E CACCHOKO 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 XETS OLHA O UITÉ XETS COM REBOLIO Põe MAIS OLHA OU XETS Pausa um pouco, eu vou te mostrar como se esprime Castigo! Hei Ketchoco, hei Ketchoco, meu puto Ketchoco Hei Ketchoco, hei Ketchoco, ia Matenga Ketchoco E tu gostas dessa vida? Você ama essa vida? E tu gostas dessa vida? Você ama essa vida? Hei Ketchoco, hei Ketchoco, meu puto Ketchoco É cachorro, é cachorro, é cachorro, é cachorro como a nega quer chorro O povo já está esfremido e farto de ser comido O povo já está esfremido e farto de ser comido Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite Vamos! Essa todo mundo canta, essa todo mundo dança Essa todo mundo canta, essa todo mundo dança Ei! Ah! Ei! Ah! Ei! Ah! Ei! Ah! Ei! Ah! Essa todo mundo canta, essa todo mundo dança Essa todo mundo canta, essa todo mundo dança A-a-a-e, a-e-a-a-e Ei cachorro, cachorro rubbing Eia a-e-a-a-e Você é a mesma vida Você gosta dessa vida Você é a mesma vida Você é a mesma vida